Aqui, eu disse que esse era o endereço. Se bem que nem precisava, era só pegar um desses pós-teres e a gente achava ele. Aí, vocês vieram? E aí, Kid? Tudo em cima? Mais do que em cima. Eu tô lá no alto. Boa, boa. Nunca te vi tão feliz assim. Tu deve estar bem ansioso mesmo. Olha, é de se esperar. Mas, cara, por que tu nunca contou que sabia dançar também? Aí, o Zé, eu modo história e danço entre os três na pior dificuldade. Eu sou praticamente um mestre, meu. Nice. Chamando todos os participantes. Ah, eu tenho que ir. Beleza. Boa sorte aí, cara. E agora, preparem-se para o maior dos concursos. Começando a primeira batalha. De um lado, TITANIO. Now it's my turn. E do outro, ah, esse é o nome dele mesmo? Ah, ok. BOYFRIEND. Wait, what? Isso não é um concurso de dança, isso é... Prepare-se. E comece o concurso, cantar até morrer. Todos nós sabemos que jogos possuem os mais variados estilos e mecânicas. Como jogos de corrida, jogos de plataforma, RPGs, puzzles, Tetris. Porque agora parece que esse é um tipo de jogo, pois eu acho que existem mais cópias de Tetris do que jogos oficiais. E por aí vai. Cada estilo diferente tem suas qualidades e seus defeitos, encantando os mais diversos jogadores. E não há como negar. Afinal, Undertale, Katana Zero e Sonic Mania são grandes provas disso. Jogos em duas dimensões sendo lançados no mesmo período que jogos inteiramente em 3D. Ou... quase. Mostram que ainda existem pessoas que amam esse estilo, e querem que ele viva cada vez mais. E eu sou um deles, ainda spriteando e jogando adoidado. Mas, é como eu disse, jogos possuem os mais variados estilos e mecânicas. Logo, é de se esperar que um jogo de gênero distinto acabe também sendo lançado por aí, sem razão em particular. Jogos de... ritmo? Ok, eu posso trabalhar com isso. Friday Night Funkin'. Parece ser o jogo atual ao qual tá todo mundo falando esses dias. Então nada mais justo que fazer um vídeo sobre ele também. Logo, dessa vez, pode ir pegando seu lanchinho da tarde. Põe o café em sua xícara e acomode-se na cadeira. Pois hoje, hidroplugou o controle e veio falar sobre Friday Night Funkin'. O que é e por que ele é tão bom. Friday Night Funkin'. Se você não ficou preso numa caverna pelo último trimestre, você provavelmente já deve ter ouvido esse nome em algum lugar da internet. Seja por showcase de mods ou por memes da internet. Não importa. O jogo está ganhando força e é muito bom de se ver. Friday Night Funkin' é um jogo de ritmo lançado em 2020 para computadores e recentemente para dispositivos Android. Com a premissa de gameplay bem similar a Papa the Rapper. Porém, com um estilo de arte muito similar a antigos jogos Flash dos anos 2000. O que é uma escolha bem nostálgica na minha opinião. Eu sinceramente adoro essas curvas e cores vibrantes. No jogo, você controla o carismático Boyfriend. Pera, esse é o nome dele? Que tem o objetivo de chamar a Girlfriend pra sair. Mas pra isso, tem que enfrentar os mais distintos e estranhos seres desse mundo aleatório em... Batalhas de beatbox? Quer dizer, eu até entendo ali confrontar os pais da namorada pra poder sair com a mesma, mas... Um ninho com armas? Uma abóbora ou um esqueleto? Um nimbão assassino? Isso parece mais um pote de filme musical do que o jogo normal. Quanto ao progresso do jogo, você, jogador, deve passar por múltiplas semanas, cada uma contando 3 músicos, com exceção da segunda. Quanto ao gameplay, o jogador deve zerar as setas do teclado ou as secas WSD, você escolhe, no momento certo para corresponder às notas que por baixo viriam. E quanto mais notas você acerta, maior fica essa barrinha aqui embaixo. E se você zerar ela devido a grandes sequências de erros, você... morre. Eu tenho quase certeza que não é isso que acontece, mas vamos por isso mesmo. É tudo aqui bem simples. A gameplay é divertida no jogo, as músicas ficam presas na cabeça, e se você perde, não me pergunte como, você realmente sente a vontade de esfregar na cara do rival paspalhão que você pode, sim, apertar as retas para 4 direções diferentes na hora certa e derrotá-lo. A estética do jogo é bem bonitinha, sem nenhum erro sequer durante a minha gameplay, mostrando que os criadores do jogo realmente o fizeram com muito carinho. Pera, isso tem um pote? Aparentemente esse jogo também tem um freaking pote para cada situação, alguns um tanto quanto óbvios e outros... Uau, as crianças realmente jogam esse jogo. Como a versão mais recente do jogo é 0.2.7.1, temos 6 semanas para jogar por agora, cada uma com seu plato distinto. Na semana 1, o Boyfriend quer se encontrar com a Girlfriend, mas para isso, tem que pedir a permissão do pai para mesmo, que desaprova a relação dos dois. E é nosso trabalho convencer de que ele está enganadíssimo com batalhas de beatbox. Pergunta genuína, é isso que acontece na vida real? Na semana 2, já vemos dois novos personagens fantasiados de abóbora e esqueleto, sendo eles, respectivamente, Skid e Pump, que aparentemente são personagens feitos pelo youtuber Sir Pelo há algum tempo, que estão celebrando o Spooky Mom, como sempre fazem. Até que um monstro aleatório chama eles e diz para eles capturarem a Girlfriend, para assim usarem-a como oferenda especial ou algo do tipo. Logo, desafiam o Boyfriend a outra batalha de beatbox, para assim ver com quem fica com a garota. Curiosamente, essa semana teria uma terceira música, que aconteceria quando fosse descoberto que o monstro estava, na verdade, enganando Skid e Pump, assim se mostrando e tentando engolir a namorada, e só devolvendo quando o Boyfriend o vencesse em mais uma batalha de beatbox. Alguém esperava esse plot twist? Porém, a mesma foi removida, tendo o plano de ser realocado no jogo em algum momento do futuro, quem sabe? Já na terceira semana, o pai da namorada, depois de ser completamente humilhado pelos Bip Boops que do Bip do Boyfriend, envia Pico para, literalmente, matar o Boyfriend. Mas quando o Pico reconhece o Boyfriend, ele tão somente faz outra batalha com ele. Rap, beatbox, esses caras fazem de tudo nesse jogo. Uma coisa que eu gosto aqui até são os detalhes do jogo, pois quando o trem passa, por exemplo, lá atrás, o cabelo de todo mundo começa a se mexer pro lado. Assim como na segunda semana, onde ambos Boyfriend e Girlfriend ficam assustados com os relâmpagos. E eu, sinceramente, acho isso muito legal. Agora, na quarta semana... Meu Deus, que pesadelo! Aqui temos que enfrentar a mãe da Girlfriend, enquanto estamos em cima de uma baita limousine com os carinhas lá atrás que vem condensando. Nada de mais, nada de menos. A terceira música é uma das mais difíceis de todo o jogo, mas os detalhes de todos se agitando por estarem em alta velocidade é incrível. Já disse que amei o estilo de arte desse jogo. Quinta semana, shopping, época de Natal, neve dentro do shopping. Espera aqui. E para os furiosos querendo uma revanche. That's right. Aqui a gente enfrenta os pais da Girlfriend, os dois de uma vez, acompanhados de vários espectadores lá atrás, sendo eles grandes e conhecidas figuras da época da grande Newgrounds. Tudo parece normal até a segunda música, quando de repente, um dos caras que estava lá na plateia, que desapareceu, rouba a cena, trazendo um tom vermelho e escuro ao shopping. Até que ele se mostra e é... Um limão sangrando com um corpo de palito? Aqui, somos apresentados a Monster, que nos desafia a cantar Winter Horrorland, com o mesmo objetivo de, sei lá, Ridicul Han. E por último, até o momento, a sexta semana. Boyfriend e Girlfriend estão jogando um jogo fictício de lá, chamado Hating Simulator. Até que ficam presos no videogame, eu acho, e enfrentam o Senpai, que parece ser um carinha normal e cavalheiro. Porém, após ver que ele perdeu o batalha contra nós na primeira música, ele perde as estebeiras e fica super pistola, até ameaçando o Boyfriend, que responde da maneira mais sensata e possível, fazendo-me esperar para sempre no mesmo e em seus mandamentos. Bip bubipski do Bip. Após derrotar o Senpai Pistolaço, mais um monstro aleatório aparece matando o Senpai, e sendo reconhecido como uma alma a qual o pai da Girlfriend aprisionou no jogo. E agora, o mesmo planeja vencer o Boyfriend, e usar o corpo dele para voltar ao mundo real. Nem preciso dizer que o plano falhou, né? O Boyfriend derrota o tal espírito, e consegue sair do jogo junto de sua namorada, que parece também gostar de jogos antigos, ponto pra ela. E... é isso. Eu nem esperava que esse jogo pudesse ser uma real trama. E ainda assim, teremos uma sete semana em algum momento do futuro, que já foi divulgada pelos criadores do jogo. E eu tenho que admitir, eu tô realmente ansioso. E tenho certeza que vocês também estão. E se não conhecerem o jogo, sintam-se felizes e me agradeçam mais tarde, pois os links de download do mesmo estarão na descrição, tanto a versão de PC, quanto a de Android. Esse jogo ainda tem muito a crescer, mostrando que é aquele jogo ao qual realmente vai cruzar todas as barreiras da popularidade, e acabar cruzando a boca de todo mundo por aí. Será que estamos diante do próximo Among Us na internet? Olha, eu espero que sim, e espero que não. Enfim, Friday Night Funkin' tem uma proposta bem interessante, e parece ser realmente divertido. Ainda tem muito a fazer ele crescer, e certamente vai ser muito mais popular daqui a alguns meses. Ou até mesmo hoje ou amanhã, quem sabe, né? De qualquer forma, com o Tobi Bibo Bipski do Bip, esse vídeo tem um fim, e eu espero que vocês tenham gostado desse. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, e compartilhar o vídeo com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, torne seu elemento periódico arremessando uma energia no botão de se inscrever, e ativando o sininho, claro, pra não perder nenhum vídeo novo. Also, caso você seja novo aqui no canal, e queira manter um contato melhor comigo, eu tenho um servidor no Discord. Lá você pode bater um bom papo comigo, falar com seus amigos sobre seus jogos, ou vídeos favoritos aqui do canal, e até mandar sugestões de vídeos, cujo eu prometo ler e fazer um vídeo sobre. Eu e a Staff de Lá estamos começando a abrir vagas para a administração do mesmo, com formulários e tudo. Você não pode perder. Enfim, agora sim, esse é o vídeo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho